Eu só marco um. Tá! Tranquilo. Ah lá, dá impulso. Aperta a B. E você volta para o Bayek, é isso? Eu acho, né? Bayek, é isso. Caraca, tá muito longe isso. Cadê a Camila? Ah, tu é bom, hein? Chegou rápido. Sai do caminho, moleque. Eu vou caçar. Meu nome é Bayek, caçador. Cabra macho. Cuecão de couro. Aquilo é a casa que eu descobri. E aí Oh! Oh 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 Sim Como é que a gente fala isso? A gente fala 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. This will work perfectly. I ain't done now. I ain't done now. I ain't done now. Fala, Bruna. Pô, tu perdeu, eu já encontrei dois. Dois leopardos aqui, hiena, os bichos tu querem me matar. Mas eu vou catar mais uns bichos aqui pra fazer uns aprimoramentos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Aí tu tem aqui, ó. Materiar necessário, a madeira eu não tenho. Aqui é 8. Aqui é madeira. Aqui é 8 de 13. Preciso melhorar. Pra melhorar o dano da... do arco. Deixa eu pegar aqui Mais flecha Mais flecha Mais flecha Aquilo ali está caçando Então é animal de caça É um predador É um predador É um predador Ah moleque É um predador É um predador É um predador É um predador Não, não, não fiz Senão ele vai voltar na tela inicial Para baixar o áudio Aí depois eu baixo Depois eu troco Por enquanto eu vou Falta só um Vamos lá É três É um predador 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 Foge não bichinho Vem cá Feita não Ela vai trazer os outros Para perto E outros Aqueles ali Esses dois Três Eles cagaram Para ela Feita não Vem cá Vai sumir A strateja dele Foi te colocar No meio É um predador Aí moleque Pele de leopárdico Quase que eu morro Mas Ué Não era isso que eu queria não? Não né? Ou isso aqui Não está liberado ainda Para mim Espera Eu pode estar fugindo ainda Ah Deixa de fugir Não vou atrás dele não Longe pra caralho Tu tem que abaixar Agora Vai lá Ó Tem outro ali Mais três Mais três Três? Ah Três de pele Tem um aí Mais dois Cadê o bicho? Porra Cadê o bicho? Cadê o bicho Obrigado Eu não deveria. Tô com uma vontade louca de pular na água, mas não deveria. Tipo dar uma nadada, saca? Mas eu tenho a impressão que o meu problema não são as madeiras no caminho, o meu problema é que vai ter crocodilo nessa porra, quase certo. E eu não quero encontrá-lo. E aí... liberou a criação criação disponível olha quem matou isso aqui foi o falcão aí aumenta o dano a distância da minha flecha agora tem que ter 14 e aquilo ali não faço ideia do que seja dá para carregar dois arcos tem que carregar ferramenta mas ainda não tem habilidades eu tenho quatro pontos de habilidade tem quatro né então um para cada lado vou gastar mais um um ponto de habilidade para cá no guerreiro ataque pesado carregado segura rt bom primeiro ataque aereo o 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 como dizia papai o 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 é só tu apertar o ar que ele vai mas eu não sei o que eu botei o 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 inventário olha os animais olha o 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